Mas não é possível Mas não deu pra resistir Ei, doidinho saliente Que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito E ninguém vai me mudar Doidinho saliente Que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Doidinho saliente Que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito E ninguém vai me mudar Doidinho saliente Que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Arrocha ela gordinha, arrocha ela gordinha Arrocha ela gordinha, arrocha ela gordinha Mas não é possível, será que eu tô enxergando direito? Bateu curiosidade, eu vou ter que enxergar Como é que pode, papai do céu, muito obrigado mesmo Mas dá força pra ela poder me aguentar Que ignorância era só uma que te fez tão gostosa assim Que covardia do seu pai deixar você sair Cê tem coragem de experimentar esse gordinho Cê é boa demais, não deu pra resistir Ei, gordinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho saliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Gordinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho saliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Arrocha ela gordinha, arrocha ela gordinha Arrocha ela gordinha, arrocha ela gordinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí